Como é que é, Maltvinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Uncharted. Desejo-vos a vocês um feliz e ótimo domingo a todos e não se esqueçam que este fim de semana 4 episódios de Uncharted. Meio-dia às 18, sábado e domingo. Meio-dia, continuamos aqui para baixo do Catedral de São Dimas, na companhia do Sam e temos que sair daqui, vocês. Temos que sair daqui. Eu acho que o caminho é por aqui. Nós viemos de onde? Já, andámos pendurados naquela maldita... Olha, aquilo acabou mesmo por cair. Olha do que é que tudo se afasta, Rico. Bora, 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 Sam, 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 vamos embora. Estamos cansados já desta Catedral maldita, pá. E andamos à procura do tesouro. Ok, estas estátuas estão a ficar um pouco dramáticas. Dramáticas? A sério? Para que é decorar o esconderijo para um tesouro? Isto também não faz sentido, né? Vou construir testes elaborados. Ou está-nos a escapar alguma coisa? Ou o Waivery estava muito, muito entediado? Estava, estava. Era o que ele estava mais, era entediado. Isto vai ter aonde? Esta porta malde... Ah, não vais meter a mão no buraco outra vez, vai? Sai, mete uma vez, meu. Mete-os? Não, não mete, meu. Tem que ser eu, Zés. Come on! Nunca me vou habituar a isto. É outra cruz. Uh-oh. Falta-lhe uma cruz. Ei, ei, não... Não toques! Por quê? Por quê? Era para ela. Zés, não vejo filmes de Indiana Jones? Se contiras a chame de no sítio, cai tudo, maluco. Pois é. Isto é mais um teste. Vês que isto é uma balança? Ganância. Yeah. Ganância, yeah. Ok, então... Equilibrar os pesos, é isso? Tem... Tem de ser as moedas. Temos a certeza? Não. Bem, quanto baste? Caraças, até me afastei, meu. Aqueles ainda não abrem buracos. Acabem, não. Só uma. Ah, tira, só uma, Zé. E tiraste, tipo... Pôs uma pedra e tiraste a moeda, não dá? É Madagascar. Madagascar? Olha, esta estrela aqui. Kings Bay. Pois é. Oh, meu Deus. Filho da mãe. Está a gozar connosco? Não dá, não. Eu disse isso. O Avery está a gozar connosco. Isto devia ser o final, mas onde está o raio do tesouro? Hã? Quero dizer, Kings Bay? Ótimo, mas e a seguir? Polo Norte? Espaço de sideral? Ele usou isto para recrutar? Sério? Tu és maluca? Nós? Armas no chão. Não sou assim que sumem. Devagar. Ainda te estou a dever uma. Atirar-me para uma janela, não te chegou? É, na Itália. Rafe. Rafe, responde. Não há comunicação. Estou no cemitério. Nadine, eles estiveram aqui. Pois, estou a olhar para eles agora. O quê? Onde estás? Volta para a catedral. Segue os buracos. Estou a caminho. E pelo amor de Deus, não os mate já. É melhor despachar-te. Murtinho a tela para isso. Kings Bay. Sim, mas... Onde em Kings Bay? Hum? Não, não pode fazer. Vais precisar daquela cruz para descobrires, mas... Ah, não passas isso, Zé. Só há duas pessoas que te sabem dizer como usá-la. Deixa-me adivinhar. Vocês. Bem, se deixares isto com o Rafe, vais ter de esperar muito tempo. Desculpem, mas... Não estou aqui para negociar. Tragam-me o crucifixo. Não, 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 não. Deixa-me armadilho, sua parva. O quê? Bem, tecnicamente, crucifixo se refere-se a uma... Cruz que... Sabes... Olha-lhes as caras atrás. Olha-lhes as caras atrás. Não toques nisso. Por que a bala já tem estúbola? Sério? Ei, 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 ei. Não temos armas? Nós? Sério? Cai. Não temos armas? O que está a disparar? Eu não tenho arma? Anda, já disse. Ando para onde, maluco? Não está a grande sergada aqui, Zé? Ah! Oh, meu Deus! Não, 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 não. Oh, vai-te lixar, meu. O que é isto? Oh, meu Deus. O que é que tem que ser para acontecer a mim, meu? Sério? Bora? Isso? Não, 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 não. Ei, eu estou-me a dar tiros ao mesmo tempo que eu estou a fugir, Zé? Tu estás a brincar com a minha cara? Ah, está tudo a cair, indo para cima. É agora? É agora? Vá lá. Que é o maluco? O que é isto? Está certo? Está fora. Merda! Agora é que é desbora, vora, vora, vora. Estamos jogando a fuck out. Ui, todos os vídeos vêm por aqui. E agora? Não faço ideia. Qual é o play? Estamos fechados a sete chaves, ó, maluco, não sabes? Por cima ou o que? Ok, estás pronto? Já, já, estou pronto, meu. Mas por cima para onde? Para quem? Subir para sair. Subir para sair. Ah, subir para sair. Ah, parem de disparar. Tchau, 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 Zé. Vem, Zé. Que é, Zé? O que é que ele está? Sério, para aí? Oh, meu Deus. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. O que é que ele está? Olha aí, estás me a acertar, Zé. Estás me a acertar, Zé. Estás me a acertámo-lo. Oh, isto vai cair, Zé, eles baixam-te. Sai, 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 sai. Sai, sai daí, Zé. Oh, mas os xambuenses, eles ajudam-me, Zé. Mais um, a sério? Sai, 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 sai. Toma, não é disto. Mas para a vós eu quero dizer, Zé. Hum? Uh! Já como ligado a ser o Zé, não estás, Zé? É para onde? É para aqui ou é para ali? Oh, maluco, sem mal. Vamos ao vivo e ir buscar armas, Zé. Não precisamos. Temos armas no máximo. É só pistolas. Para aqui. Foi onde eles vieram ou não? Oh, e gajos ali à frente? Sério? Sai daqui, não. Sai daqui, Zé. E a boa é deles. Houve volta que me disse que com os adinamitos já não têm dinamitos, Zé. Isto não se acha assim o dinamito também como se o mundo estivesse a terminar, hein? Que os outros malucos estão a gastar a dinamito todo, por também esse. Toma agora. Sai daqui, Zé. Está? Uh! Está complicada a ser do Zé, não estás, Zé? Está muito complicada. E nem se vê muito. Ui, dinamito. Afinal temos aqui dinamito. Agora sim, temos dinamito. Ok, deixa... Oh, sério? Ai, que não bateste o papo que não calhou, meu. Ai, acabei com eles todos que a dinamite. Boom! Essa é a boca, Zé. Bora, ajuda-me. Bora, ajuda-me. Faixa voa, Zé. Ajuda-me. Bora. Ok. Munição. AK-47. Nice. Ok. AK. Agora, se calhar, destruímos isto. Abra para aqui um buraco, não? Não, não abre o buraco. Ah, sério? O que é que está aí a disparar, meu? Vem cá aí. Uou, são boas. Toma. Bem. Bem. Estás a carregar nesta altura? Não é boa ideia, Rick. Bem, jogado. Ok. E agora queres que eu faça o que? Salii. Oh, meu Deus. É? Oh, meu Deus. Bem, é deles. Olha ali. O que é isto? É uma arma automática? Como é que queres que eu faça isso, Zé? Oh, meu Deus. Eles são boas. Não vaza-se, ah, maluca. Deixa-me ir buscar dinamite. Oh, meu Deus. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Estou maluco. O que é que é isso? O que é isso? Bem, dinamite? Ah, não morreste? Não morreste? Olha, não morreu. Esta never fuck. Como é que é possível? Pôs tanta bala que eu levou. Uh! Zé, se a gente chegar lá para baixo para ir buscar a dinamite, a cena fica complicada. Não sei se vocês já perceberam, não é? Mas temos que ir, não é? Ok. Aqui está. Agora, vamos até aqui. Aqui. Ilhas Zé, está-me tudo a acertar. Dá-me um bocadinho de cover, faz favor. Dá-me um bocadinho de cover, Sam. Não posso ser eu que fazer tudo, meu. Bora, bora, bora. Vamos nos montar no machine gun, não? Isso, ricosão. Claro. 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 E agora quer ver. Venha lá, seus malucos. Ah, a tarde do outro está da machine gun, não é? É grande treta, não é? Olha aí, estão-me a acertar, Zé. Quem é que está a acertar? Ah, dá-me cover, não é? Isto também está mal feito, não é, Zé? O Sam podia-me dar uma coverzita, não é? Que a sorte foi mesmo à conta. Tenho que estar com isso a acontecer ao mesmo tempo. Tu vais morrer. Vamos lá nisso. Vamos lá nisso, pá. Mas quem é que é isso, Zé? Vamos embora, é? Tipo, está cheio da pressa? Não sei se reparaste, foi o fim do mundo agora aqui, meu. Estas escenas de ação estão muito agressivas, mas o Sam vem pedindo a dar uma girinha também de vez em quando, não gostava nada. Bora, vamos ter que dar o getfuck out aqui. Isto é buraco, acho que eles entrarão. O que é? Abriga-te? Oh my God, como é que me abriga? Abriga-te? Não tem sido bom me abrigar? Oh my God. Calma, calma. Já vais, já vais para ali. Deixa de ser maluco. Será que eu consigo? Ahhhh! Oh, não consegui dar! Estou num caixo em cima dele. E agora para onde? Aí, para ali. Sério? Ah, sim, está bem. Toma. Toma. Uns tomates. Toma. Bem. Bem. É lá! Quickscopes, Rick! Pronto, pode estar a dar assim quickscopes, Rick! Mas não vou pensar que estás a usar X. Bem. Ok. E agora? Bora. Isso! Tá, bora. Apanhaste-os? Bem. Sai daqui, Zé. Sai daqui, se eu não vou focar. Aparece lá, Zé? Eu sei que estás aí. Tenho que fazer a artescope. Bora. Calma. Calma. Ah, Rick. Calma. Calma. Está aqui um do lado esquerdo. Está ali outro. Ah, não fales, Rick. Anda! Isso! Está? Ei, rapaz. Não há sentido para aterrar aqui em cima. Não há sentido para aterrar? Como aterrar? Mas tu estavas dentro de água há uns episódios atrás. És maluco? Oh, meu Deus. A situação está muito complexa. Não estás? Bom, bora. Vamos continuar. Siga. Continua a correr. A correr? Eu não tenho feito outra coisa. Olha, olha, maluco. Onde é que tu vais, meu? Olha, olha. Sai, 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 sai daqui, pá. E agora vamos ter que nos amandar daqui? Oh-oh. Problems. Nice, bora. Ai, estas cenas já estão bem brotadas. E uma falzinha, bem pequena. Olha. Ai? Não foi ouvido que disse que o tempo era bom nessa altura do ano? Disse, disse. É, o tempo está bem pequeno. O tempo. Está, sim, senhora. Ah, não, não, não mudou de arma, não mudou de arma. Isso, onde é que estava aqui o município? Sai, sai, sai. Ah, sai da frente. Onde é que é para ir? Faça ideia, deve ser para aqui. Para. Ok. Para onde? Para onde? É para aqui, ok. Oh my god. E agora, aqui vais o quê? Vais morbear? Oh my god. Está sempre a acontecer tudo ao mesmo tempo. Vamos lá, deixa os malditos. Mas vocês levam alguma coisa daqui, ok? E agora? Agora vamos ter que descer isto, é isso? Será? Oh my god. Tu és tão maluco, Nathan. Outra vez? Zoom? Qual zoom, Zé? Qual zoom? Deixe-me ser maluco. Deixe-me passar por estes tipos. Ah, no peito. E este é um doido. Quase gente a matar o teu irmão, não? Vamos lá disto, ok? Ah, não morro só com um tiro. Calma, cá para aqui outro, é isso? E aí, esta fala é brutal. Bora. Siga, siga, siga. Olha, olha, olha. Sério? Vem. Anda cá. Já morreu? Nice. Bora, 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 bora. Temos ação, 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 ação. Uh, a situação está muito complexa. Não estás, Zé? Cheio de ação. Já tínhamos saudades de um episódiozinho. Cheio de ação desta maneira, né? Bora. Oh, meu Deus. Sempre a escorregar, sempre a escorregar. Já estou com uma outra, já tenho o cocheio cheio de pedras, Zé. Oh, meu Deus. Sério? Desconto aqui. E aí, é, gajo por todo lado. Não pode ser. Toma, 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 toma. Isso. Abaixo, Zé. Mata alguém de vez em quando, Zé. Mata alguém de vez em quando, doido. E agora? Ah, é para aqui, ok. Bora. Oh, meu Deus. Mais, 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 mais escorregar, não. Oh, meu Deus. Eles a dão os tiros a nós e tudo. No meio da escorregadela, Zé. Ah, uma dente d'água. Bora, 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 bora. Devemos ser rápidos. Zé, despaixa-te. Oh, meu Deus. Que episódio brutal. Uhul. Ai, Deus, Zé. Normalmente, nos episódios, seis da ação, com tiros, tem que os programas do áudio. Eu mudei ali uma cena. Espero bem que isto esteja bem. É só o que eu penso. Vai ficar com o som todo bugado. Toma. Se afalma-nos por pouco, hein? Eles atingiram o raio do avião, Nate. E? Estamos bem, obrigado. Em quanto tempo consegues pôr-nos a Madagáscar? Madagáscar? Então não há tesouro. Ainda não. Não sei de que é que estão a falar. Vejam. Estamos ricos. Porra. Bom, já é o começo. Ah, podia ser trazido a partilha toda em duas moedas. Dizem que ele tinha lá uma câmara. Ou um mapa gigante de Madagáscar no chão, por isso. Sim. Provavelmente está lá. Isto começa a mexerar fortemente a gambuzir, rapaz. O avô tesouro nunca esteve na Escócia, ok? Então qual era o objetivo disto tudo, hein? Da Cruz de São Dimas? Olha, Sam, é como eu disse. Acho que o Avery estava a recrutar pessoal. O que é que se passa, Sally? O avô Avery era o homem mais procurado do mundo na altura. Só podia alistar pessoas em que confiasse para manter o tesouro deles em segredo. Como assim o tesouro deles? Então, pensa lá nisto. O Thomas Two era um pirata de sucesso por direito próprio. O que é que ele poderia ter a ganhar por se juntar ao Avery? Eu acho que o Avery mandou cruzes apenas para outros piratas que fossem tão ricos como ele. E se eles reuniram e esconderam todos os seus tesouros juntos? Sério? Então não são 400 milhões que estão mais. Os tesouros do Gunsway pareceram uns meros trocos. Exato. Oh, 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 rei espada. Ok, então é exatamente para que parte de Madagáscar estamos a ir. Kings Bay era um velho abrigo para piratas no tempo do Avery. Conheço-os bem. É um sítio grande. Podes ser mais específico. Bem, a câmara com o mapa riu totalmente. Por isso, olha... Do que é que estás a rir? As pessoas que sobreviveram às grutas, os recrutas. Qual era a única coisa com que saíam de lá? Isto tem aqui um vulcão. Oh, oh, oh... E há um vulcão ao pé de Kings Bay. O que significa que temos de nos despachar. Deu-me abaixo, saliu a ele. Sony... Ai, a ganha da publicidade, velhotes. Deu-me abaixo, o sério? Desabordado. Eu estou mentiroso. Ou ele é igual tudo. A Helena não acredita, né? Sabe cá, há algo mais por trás. Ela está bem bonita. Bom, sejam muito bem-vindos a Madagascar. Dizem aos satélites, Vitor. Pais o esparto, ou nem uma palavra. Ah, não tenho rede. Ei, sabem o que é que nunca perde rede? O papel. Ok. Ok, este caminho aqui deve levar-nos diretamente ao vulcão. Mas é um bocado acidentado. Então vamos lá a isto. Ok. Bora. Será esta a famosa parte em que vamos ser nós a conduzir? Então, de que é que andamos aqui à procura? Nada. Só de boca aberta. Isto é o caminho aberto e na piscina. E uma destas torres está mesmo em cima do vulcão. Com o tesouro do Apera. Esperemos que sim. Uhul! Uhul! Bem-me bem-carno, Zé. Aí, isto está bem-me bem-carno. Isso. Não há bem-me hipóteses. Aí, é muito bom. Muito bom. Bom, bora. Vamos investigar. Supostamente agora vamos ter que encontrar o caminho até o vulcão. É isso? Mas eu, se não me engano, vamos poder sair do carro quando a gente quiser ou não? Por exemplo, aqui. Deixem-me ver. Sério? O que é isto? É um gancho. Ah, deve ser quando o carro ficar atascado ou para empurrar qualquer coisa. Oh my God! Aí, às vezes estou mesmo em um bloqueio aberto. É isso que vos digo. E as marcas ficam? Ficam. Ui, está ali algo à frente, já. Estou a ver umas ruínas mais à frente. Ok. Sair do veículo. Esperem, vou dar uma vista de olhos. Ok. Parece-me bem. Oh my God! Vamos andar a explorar, mano. Estes cais são loucos. Análte-a em documentação. Estes cais são loucos, mano. Só podem ser loucos. Olha lá. Estava agora a pensar. Se tivermos problemas com o som neste episódio, eu peço-vos desculpa, mas não sei o que é que se passa. Tem a ver com o meu PC? Ele não está a 100%. Ah, viemos aqui a buscar um tesouro, não é? Não tive a oportunidade ainda de instalar o Windows 10. Não tenho tempo, Zez. O meu tempo é tão limitado. Vocês sabem disso, né? Bom, bora. Vamos continuar. Vamos rezar para que o áudio tenha ficado bom. Bom, supostamente viemos aqui buscar isso, é isso? Vamos passar com o carro aqui? Ah, vou curtir esta parte. Deixa eu ver. Bora. Siga. Opa. Bora. R3, espera que inicializa a posição da cabra. Ah, não é que vale a pena. Embora, vamos continuar. Eu sou bem conhecida. Se calhar não vamos passar com o Jeep mesmo pelo meio, né? Não é que eu tenha feito muito TT, mas não convém passar pelo meio. Zez, que se lixo. Vamos passar bem pelo meio, né? Ah, meu Deus. Para. Ok. Oi. Ei. Falando de sorte, quais as probabilidades deste vulcão entrar em erupção? Está ali, olha ali o vulcão. Acredita, foi a primeira coisa que fui ver quando percebemos que íamos para um vulcão. Isso e onde alugaram o 4x4 mais barato. Ok, tem um caminho para a gente seguir. Ok, tudo bem. Não posso deixar que sejas sempre o sabedão. Mas tipo, vocês podem ir sim fora do trigo, se quiserem. Vamos lá. Onde é que será? Ah, usou o travão de mão. Já podiam ter dito que tinha o travão de mão. E sobe aqui, não? Não acredito, né? Não. Claro que não. Bora. Vamos ter que provavelmente subir aqui nesta... Nesta... Como é que se chama? Nesta ponte? Mas tipo, onde é que é o caminho para a ponte? Ih, não vais atascar o carro nem nada, Rick? Aquela ponte merece o nome de decrepita. Decrépita. Vamos ter que subir ali. Mas eu não sei porquê. Vou ficar com a sensação que vou deixar cenas por ver, não é, amiguinhos? Por ti. Vamos direitos à ponte. E aquele lado direito todo lá atrás. Vamos ver, amiguinhos. Este vai ser um episódio de exploração. Tenho pena, mas o Rick vai checar os cantinhos todos. E vocês vão aí checar os cantinhos todos comigo. Engraçado. E não tivemos que usar o gancho. Temos de chegar àquela ponte. Eu sei, mas tipo, calma. Mas não há tipo mais nada, né? Ai, não há mais nada, diz ele. Muito bom, meu. Muito bom. Então, Victor, como é que conheces tão bem em Kings Bay, hã? Ai, a primeira vez que estive aqui foi para fazer uma troca. Diamantes roubados. Ora? Isto é para quê? Que cidadão. Mas não precisar disso, é isso? Para ir, provavelmente, lá acima, não é? Quase ideia. Uh! Estou emocionado, diz. Vambora. Quer dizer, os dois ficam no chato ali no carro. Eu tenho que fazer tudo, é isso? Ah, isto é só para ir buscar tesouros. Mas é fixe. Eu vou explorar os cantinhos todos, diz. Calma. Espera aí que temos notas. Daquelas que o Rick gosta de inspecionar. Vamos ter um episódiozinho grande. Bom, o que é que nós temos aqui? 2 de junho de 1702. Capitão Harrison. Passaram três dias desde que partiu para as torres com o seu regimento. As nossas esperanças de que pudesse encontrar e prender o capitão Avery diminuíram, juntamente com as nossas previsões. A descoberta do esconderijo desse pirata, após anos de pistas falsas, reanimou a confiança dos meus homens. Mas após três dias escondidos nesta caverna úmida, eles tornaram-se cada vez mais inquietos e amedrontados. Não desejam morrer à fome aqui ou, pior que isso, voltar a Kings Bay de mãos vazias. Por conseguinte, desafiando diretamente as suas ordens, esta alvorada, vamos levar deste sítio as provisões e o armamento que pudermos e vamos dirigir-nos para as torres. Lá, pela graça de Deus, iremos capturar o Avery e levá-lo perante a justiça. Se Deus quiser, encontramos-nos consigo lá. Tenente Sherwood, 4º Regimento de Infantaria, sobre a licença da Companhia Britânica das Índias Orientais. Muito bom, Zé. Muito bom. Bora. Bora, 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 bora. Vamos seguir a nossa vidinha, vamos voltar ao nosso carro e agora sim voltar lá para trás, para aquele caminho todo, para que estávamos indo direto à ponte. Foi fixe, estamos vindo aqui. Ainda vai. E ainda temos ali um lado direito de explorar. Eu fiquei com a ideia, tinha ali uma cirúrida do lado direito. Agora, vamos saltar mesmo, ah, maluca? Isso, mas não anda muito, né? Porque eu estou a 10 com o carro, não te cabe o carro, não te esquece, né? Sim, há muitos anos que eu não tomo dois duches no mesmo dia. O que é? Ah, não, parecia que havia aqui uma passagem, não há. Ok, então vamos direitos à ponte agora, né, amiguinhos? Bora, vamos direitos à ponte. Acho que já vimos pelo menos aqui esta parte. Vou tentar explorar os cantinhos todos com o carro, porque isto vai ser bem divertido. Esta parte é que não foi muito divertida. Bora. Aí, tu é este um doido, vais a molhá-los todos, Henrique. Ah, isto promete. Anda lá, anda lá. Vai, 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 vai. Olha, olha. Sério? Já atascamos? Vai, Henrique. E tu vais conseguir subir isto? Vamos ter que seguir pela parte seca. Ok. Consegui. Nice. Aqui, não há nada para ver? Aí, está brutal. Este terceiro, o carro está todo cagado. Não cais, rapaz. Ponte, não caias, faz favor. Aí, é brutal. Olha, vai devagar e mantém-te no centro. Pois, parece-me que há muito treinador de bancada por aqui. Uh-oh. O carro vai cair, zé. Desculpem lá. Oh my god, a sério? Desculpem lá, mano. Eu estava aos gritos dentro do carro, se estivesse lá, zé. E agora vamos subir isto aqui? Nós não somos malucos nem nada? Em frente e a subir. Calma. Oh my god. Aí, esta cena está espetacular aqui, não está? Não está? Porra, ali era impossível subir, não é? Ali para o lado direito, achou? Ele era muito a pique, mas ok, vara. A tua coluna. E agora? Sério? Tipo, filho da linha? Não te vais atirar, vais, Rick. Não, não é? Pois, não convém, não é, Rick? Não convém, não é? Tipo, como é que se sai daqui? Essa é a minha pergunta. Por aqui? Olhem, marca-se de pneus. Alguém se viu por aqui. Oh, não, 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 não. Ei, olha lá para cima na colina. Há uma torre ou coisa parecida. Sim, sim, e agora? Queres que eu faço aqui? Ei, Vítor, o que é que estavas a discutir com o gajo do Rentacão? Oh, o teu irmão insistiu em alugar um quarto por quatro com o guincho. Portanto, deram importância ao guincho, mas não à suspensão. Já percebi. Ei, é importante. Em todo o terreno pode chover, pode haver lama. E com o interesse todo do Nate, ele duplicou o preço. Ele iria duplicá-lo de qualquer forma. Aposto que vamos terminar esta parte toda da viagem sem usar o guincho. Epá, eu tenho metade a safar. Agora, se vamos fazer a viagem toda sem usar o guincho, não faço ideia. Mas, que há raio? Então, agora andamos aqui às voltas? Ah, estava ali uma subida, apareceu-me, não é? Ou não? Não, que raio. What? Mas, a gente vai ter que subir aqui a algum lado. Só que isto também é um jipe, não é? Isto não é... Isto é um jipe, isto não é um helicóptero. Ah, ali à frente. Ok, 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 ok. Ok, ok. Sério? Ok, segura-se, vai. Oh, meu Deus. E aí, agora? Ai, Jesus. Este gajo é um boeta malucos, letãozês. Temos que dar aqui a volta à arma, acho eu, não é? Vagadinho, se calhar, não é? Então, Nathan, tu acha que o Avery e o 2, e os piratas importantes, juntaram os seus tesouros e vieram para aqui, porquê, Alcântara? Ah, essa é a pergunta, também como faço. Ah, essa é a pergunta, também como faço. Talvez, as autoridades britânicas andavam a apertar o circo. Claro, talvez ele os tenha ajudado a desaparecer. Quero dizer, o gajo tinha muito jeito de fazer muita coisa. Ainda não usámos, realmente, o raio do guincho. Acho que vamos ter que usar aqui. Será? Pois, vem de parecer. Ok, peraí. Vamos ver a torre, e parece que vamos ter que usar o guincho ali. Tanto caro, já tem marcas, olhem ali, Zez. São mesmo ruínas da época do Avery. Ai, é brutal, mas estes gajo estão tão loucos da Naltidog, meu. Como é que é possível? Olhem-me para isto, Zez. Estes gajo só podem ser loucos, meu. Este nível com o carro está espetacular. Oi? Sam, olha. É um insígnio do Christopher Condon, capitão do Fiery Dragon. Operou a partir de Madagascar, na época do Avery. Então, talvez o Avery recrutasse capitães piratas para vigias? Isso não faz sentido, não é? Pois não, não faz. Talvez que o capitão fosse responsável por uma torre e por destacar os seus homens para vigiar? Oi, estou a ver ali um farol por trás. Bom, amiguinhos, vamos ficar por aqui. Vamos terminar o nosso episódio a consultarmos o nosso diário para ver as novidades que nós temos aqui. Deixa-me ver. Ok, vamos começar por aqui. Não só Avery e o Tew, também estão envolvidos outros capitães, como Christopher Conham, com o seu navio Fiery Dragon. O que nos leva a querer que a fortuna não serão só aqueles 400 milhões de dólares. É muito mais que isso. Ok, deixa-me ver o que é que nós fizemos aqui. Recibo do alugueiro do Jeep. Seguro? Não, a sério? Taxa de serviço. Condutor adicional. Imposto. Suplementos do guicho. Aí eu é da dinheiro para o suplemento do guicho. Paco de expensão? Não. Esta, por isso é que o autor vai estar a parte de mandar vir contigo. Levantamento após o horário de serviço? Não. Total. 562, 365 créditos. Condutor principal? Victor Sullivan. A sério? Vou eu conduzir? Segundo condutor, Nathan Drake. E terceiro condutor, Sam Drake. Reprodução de moeda. Moeda sem valor. Oh my God. O que é que temos aqui? Sabe ao mesmo que sabe em casa. Carne de vaca, verdadeira, o que era aças. O fast burger em Madagascar faz um prato baranga. Foi o que o Soli comeu. Carne de vaca desfiada sobre arroz. Vou telefonar à Helena. Opindo o cartão de chamadas. Riscado. Total. 17 minutos riscado. 9 minutos riscado. Ok. Isto aqui. A sensação que foi tocar naquilo. Ai, ai. Isto é do passado. Foi o que nós vimos lá atrás. Tal e qual. Ai, ai, ai. Bom, amiguinhos. Vamos ficar por aqui. Com esta vista magnífica. Não se esqueçam que logo às 18 horas temos novo episódio do Uncharted. Não se esqueçam de rebentar com o botãozinho do like. E mais uma vez vos peço desculpas. Se tivemos problemas com o áudio. Eu espero bem que não. Que eu fiz uma alteração na consola. Assim, em vez de estar em automática. Está para os escutadores. Vamos ver se o Ricosão teve sorte. Ok, amiguinhos. Rebentar com esse botãozinho do like. E vemos-nos no próximo episódio. Com vocês é Rico Fazeres. Até à próxima. E fui. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.